Hugo, dá um chute violento na porta aí, que nós chegamos e... Pô, Hugo, eu faço pra você, vai. Falei. Tem ninguém aqui, caramba? Fui com um chute violento, Marcelo. Foi. E essa foi a história de Francisco Zeni e a Vigaz. Mas quando a gente te observa aqui, vou comprar desse que vai substituir o resto. Cara, é que eu vou falar pra você, é... Aí não tá paralelo com o horn aqui? O horn pra mim tava fora do furo. É, pra ser o contrário, né? O horn chegou dentro. Ah, tem que ser igual dentro? É. Porque, ó, a circunferência aqui é o cruz que o seu compadre. Tá com ele aqui, ó. A hora que você chega aqui, ó, você só faz esse horn. Ah, tô ligado. Na verdade, eu nem olhei essa porra. E só acordar com o barregado, não é se... ...ibi da familiaridade. Então, tem que ser uma os mais dificuldades que tem que aceitar isso. Exatamente. E depois... E depois... E depois... Tchau, tchau. Olha como é que inclina para trás, olha só. Quanto mais perto o avião passa, mais ele inclina. Olha, olha, olha. Gostei para dentro. Olha o sorvete. Olha o sorvete. Bom, vou mostrar um pouco da infraestrutura aqui do Aeroclube de Araras. Começando pelo estacionamento aqui. Uma sombra muito boa, inclusive deixa aqui a cobertura bem fresca durante o dia. Agora passou de meio-dia e o ambiente aqui continua bem gostoso. Mesas aqui para manutenção dos aviões, montagem. Mais mesas, todas tem tomadas. Balcãozinho da churrasqueira. Uma guiazinha aqui. Painel informativo para os associados. Acho que está um pouco em desuso, mas como tem algo escrito aqui, deve ter o pessoal que voa com rádio FM ainda. Aqui tem um quartinho, olha só, com televisão. Bem legal. Geladeira. Tem uns armários para o pessoal guardar. Fogãozinho, com um armário aqui, uma mini cozinha. Bem legal. Em seguida, aqui da cobertura, táxi e o box de voo. A partida dos aviões. Pit de voo 1. Pit de voo 2. E aqui a pista. Olha só. Tamanho disso. E o box de voo. E o box de voo. Parece que vai quebrar o... O que é o que é o que é o segundo? O que é o único coisa que você vai montar é o que é o do de noite tarde, né? Não? Não. Vai. Vai. Segundo aí? Ela atrasa. Marcelinho. Vimos pra cá, prometeram um churrasco pra nós Ganhamos um, como é que chama aquele pequenininho lá, é Um McLanche feliz, olha lá Eu acho que o ketchup aqui não vai dar Veio pouco Então é o quarteirão Vem dois O que eu mais acho legal do carro 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 O que eu mais acho 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 Eu tenho certeza que só vai aparecer meu dente na foto O que eu mais acho legal do carro